Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. O segundo episódio do Maré Sonora tem como convidado um dos maiores fotógrafos brasileiros, Araquem Alcântara. Seja muito bem-vindo! Marina Guedes! Bom dia! Boa noite! Boa tarde! Que horas são aí? Boa tarde, bom dia, boa noite, direto da Tasmânia. É só tu mesmo. Uns e outros vão para não sei o quê, quando muito, Austrália, sabe, Estados Unidos, e você, uma boa revolucionária, vai para a Tasmânia. Eu começo esse podcast perguntando, como é que você está nesse momento de isolamento social? Aqui no Brasil, nós estamos absolutamente perplexos com o que está acontecendo nesse país. Já dava. Eu estou bem, estou produzindo muito, estou dentro das celebrações, que não são mais celebrações, vira uma necessidade e também uma imposição de criar. Estou revisando toda a minha carreira, estou publicando muito, conversando com muita gente, muito preocupado com a situação do país. Acho que nós estamos, que está em curso uma tentativa de tornar, uma tentativa de golpe, uma tentativa de autoritarismo. Está em curso um genocídio de povos indígenas, um holocausto. Nunca se viu um desmonte, nunca aconteceu um desmonte tão grande do sistema ambiental, de lutas, de vitórias que foram conseguidas a muito custo. É como se legitimassem agora a grilagem, o desmonte dos órgãos responsáveis pela fiscalização, IBAMA, FUNAI, CMP. O quadro é aterrador. Porque, além de vidas que precisávamos, os órgãos vitais políticos desse país deveriam cuidar, hoje já temos que lutar pela liberdade, pela manutenção da democracia. Então, resistir é preciso. Eu acho que as forças, as consciências democráticas esclarecidas desse país estão envolvidas com isso, de resistir a essa onda de autoritarismo que está em curso. O quadro é terrível, Marina. A situação é de muita preocupação. Porque as instituições democráticas estão sendo desafiadas, dia após dia. E já se prevê um desmatamento na Amazônia, que é a minha matriz criativa, de cerca de 12 mil quilômetros quadrados entre agosto e setembro e outubro, algo que nunca aconteceu nesse país. Araken, você está completando 50 anos na fotografia, né? Quais são os projetos que você está preparando para esse momento na sua vida? Eles estavam... Alguns foram odiados, muitos foram odiados. Mas é um conjunto de coisas que talvez um dos principais são as coisas. É como se eu tivesse me preparado para poder falar de Brasil, da natureza e do povo brasileiro, para um espectro muito mais amplo. Eu estou preparando com a editora Vento Leste, da Mônica Schalke, um livro dos 50 anos, carreira. Um livro sobre a Amazônia, que engloba toda essa documentação de 50 anos, dividido de uma forma semelhante à dos sertões, do Euclides da Cunha. Eu vou dividir o livro em A Terra. A Terra é a beleza da Amazônia, que eu documentei longamente, mais de 100 viagens para a Amazônia. O Homem, em preto e branco. E a destruição, em cor. Um manifesto humanista, um livro para os arquivos da memória. Porque você só pode falar da Amazônia. Apesar de tantas vidas para a Amazônia, eu ainda não... Ela não dá para você conhecer profundamente a Amazônia em uma vida. Mas eu tenho um material muito rico. A nossa intenção é publicá-lo na Feira Internacional de Frankfurt, um ano que vem, com exposições, palestras. E os 50 anos, acredito, que sejam comemorados até 52 anos. Não cabe uma história de um fotógrafo andarilho que é precursor da fotografia de natureza no Brasil. Não cabe isso. Não cabe em um ano. Ainda mais um ano com tanta gravidade, com tantos acontecimentos. E aí, eu já publiquei agora. E estou, assim, muito feliz com a aceitação. Publiquei agora um livro chamado Brasileiros. Um ensaio com fotos inéditas. Mas a maioria são fotos. As minhas melhores fotos em preto e branco. Eu daria até para fazer uns dois ou três, mas estou entusiasmado com a aceitação desse livro. Eu vou fazer um livro grande sobre a fauna brasileira. Outro livro grande, espero, porque tem muito material sobre a paisagem desse país. E estou ultimando a edição de um livro sobre o Pantanal. Maravilha. Uma das próximas etapas na sua carreira é justamente esse livro de junção de várias fotos ao longo da sua trajetória. Você está usando as mídias sociais, interagindo com o seu público para selecionar essas fotos. Como é que está sendo essa interação junto às redes sociais, seja Instagram, Facebook, Araken? Quando eu comecei, quando eu tive essa ideia de publicar, porque para mim o Face e o Insta, que hoje eu estou atingindo, estou com três ou quatro páginas, mas nas oficiais eu estou atingindo, eu acho que acredito, cerca de 600 mil pessoas. É curioso, há uma carência muito grande de informação, que eu já vinha entendendo isso e rodando o Brasil. Então, a minha história é muito isso, né? Uma vontade muito grande, uma disposição muito grande de trocar informações. E o resultado está sendo excelente, porque eu provoco, eu sugiro coisas, eu explico. E eu já estava naquele, na minha caravana, na minha caravana holiday, né? Eu já estava vindo naquele sentido de rodar o Brasil, sobretudo em lugares mais carentes, falando de fotografia, falando de arte, contando as minhas histórias, explicando como as fotos, a foto falada, né? Explicando que é possível, que o Brasil precisa de cantadores, o Brasil precisa, como dizia o Dom Jobim, né? Eu sempre lembro disso, ah, o Brasil, o Brasil é para profissionais. Então, essa multiculturalidade, eu tenho cantado essa multiculturalidade, essa riqueza, essa biodiversidade, em que eu vejo agora totalmente ameaçada. Mas, como dizia o Tiago de Mello, o poeta, faz escuro, mas eu canto. Você foi o primeiro profissional a fotografar todos os parques nacionais brasileiros, né? Como é que foi esse trabalho? Bom, antes, um pequeno prólogo. A minha carreira é feita de pequenas coisas extraordinárias. O primeiro encontro com a onça, no ano de 1980, na primeira viagem, imagina, na primeira viagem para a Amazônia, eu fotografo uma onça dentro de um igarapé. Que é aquela foto dela no galho, né? Na água, né? Isso, ela brincando com galho. Eu acho que ali, em 1980, dez anos, após eu pegar a primeira câmera na mão, que eu queria ser escritor, e houve essa mudança, assim, atendia essa convocação de dizer as coisas pela imagem, mas uso muito o texto ainda, escrevo muito. Já ali, já estava, já estava, estava nascendo, né? Essa vontade de reconhecer o país. E aí, em 1988, por aí, eu decidi fazer, inspirado nos ensinamentos ou na experiência de Ansel Adams, com seu Sierra Club, fotografando as riquezas dos Estados Unidos, Ansel Adams, um fotógrafo que conseguiu mudar as leis dos Estados Unidos, conseguiu criar, provocar a criação de parques nacionais, de Yosemite e Yellowstone, com o seu trabalho. A fotografia como uma força transformadora, né? Como uma linguagem de transformar consciências. E foi aí que eu fiz uma grande viagem. Eu decidi, aos poucos, decidi, né? Derivar todos os meus esforços para fotografar os parques nacionais do Brasil. Era uma odisseia, né? Sabia que era uma coisa extraordinária, mas eu fui fazendo, assim, desenvolvendo pauta. Eu cheguei a recusar viagens internacionais para colocar uma pauta minha da Amazônia. E fui fazendo os parques mais próximos, os parques nacionais, pela Constituição brasileira. E isso é assimilado no mundo inteiro. Porque o parque nacional é a joia rara da nação, né? É a beleza do ecossistema. É onde as gerações futuras vão conhecer a sua biodiversidade, a sua grandeza biológica e cênica, né? E foi... aí eu comecei pelos parques mais próximos do lugar onde eu morava, São Paulo, onde eu moro. De repente, eu já estava abraçando o Brasil inteiro. Foi uma viagem de 15 anos, que aí, em 1998, eu demorei uns 3, 4 anos para viabilizar o meu livro Terra Brasil, que deu nome à minha editora e que hoje é o livro de fotografia mais vendido no Brasil. São 55... já são 55 livros que eu produzi ao longo desses 50 anos, mas o Terra Brasil é o livro que permaneceu. Ele é um livro hoje já estudado em escolas, que já está na 13ª edição e que, à medida que eu vou fazendo novas edições, eu vou incluindo fotos mais atuais. É um livro dinâmico, mas eu lancei o livro em 1997 e aí o trabalho virou uma referência e ganhou uma história, uma repercussão nacional. Essa eu acho que foi a minha odisseia. Depois desse livro, eu continuei com a pegada, a essência é essa tormentosa caminhada do brasileiro, dos homens. Onde eles estão? Quem eles são? Eu comecei a divulgar essa gente, a ir onde muitos vão jamais pisar e trazer essas histórias. Então, eu tenho duas opções. Eu faço poemas visuais e conto a história de um Brasil desconhecido. E nessas suas andanças, dá para dizer qual é o local que mais te marcou? Ah, tem muitos. Uma vez, perguntaram assim para o Gil de Pronto, no Festival de Montré, e me falem do Brasil, uns repórteres. Ele ficou... Ele falou, ah, o Brasil, o Brasil, o Brasil tem tanta coisa. Então, é isso que eu sinto. É sempre uma... O Brasil é uma surpresa permanente. O Brasil é uma sinfonia de belezas. Não tinha uma definição. Ele falou, ah, o Brasil, o Brasil tem tanta coisa. Aquilo me marcou porque eu não consigo definir um lugar. Um lugar. O Brasil é uma sinfonia de belezas. Então, você tem um exemplo. Você tem a Amazônia, mas você tem a Mata Atlântica. Você tem as dunas dos lençóis maranhenses, das reentrâncias maranhenses. Você tem o Pantanal. Você tem uma zona costeira maravilhosa de pescadores e tal. Então, são vários povos, várias culturas que dão uma identidade incrível a esse país. Como é um país jovem, um país em formação, são culturas que precisam de cantadores, que precisam ser conhecidas, que precisam ser estudadas. A história brasileira tem que ser toda revista nas escolas. nós já temos heróis modernos por ser um país continental que não são estudados ainda. Pena que nós somos um país construtor de ruínas. O que está acontecendo entra governo e sai governo e nós não temos uma consciência para gerações futuras de que temos que manter esses santuários preservados. Então, o artista no Brasil tem que ser um artista de combate, ele tem que ser um artista com ideologia, porque nós não podemos fazer com que as palavras tristes do grande Warren Dean, que fez a Ferra e Fogo, talvez o maior documento de destruição da Mata Atlântica jamais publicado, dizendo assim, as crianças do futuro vão entrar numa sala de aula e a professora vai dizer, olha, eu vou lhes contar agora por que vocês herdaram uma terra arrasada. Eu vou lhes contar agora os antepassados brutais que vocês tiveram. a minha utopia, porque todo artista trabalha entre a profecia e a loucura, a minha utopia é de que isso possa ser revertido, porque nós temos um país com a maior biodiversidade do mundo e estamos criando desertos. E isso me transtorna. Tenho assistido a um processo de desertificação nessas últimas décadas impressionante. E todo o meu ser, toda a minha obra grita pelo contrário, para que seja possível manter vivo o privilégio que eu tenho visto da beleza de uma cultura extremamente diversificada e rica e de uma natureza que talvez seja uma das naturezas mais belas do mundo. Quando você vai a campo, Araquem, você trabalha sozinho ou tem uma equipe de apoio contigo? No começo, no começo da carreira era tudo sozinho. Depois foi tendo um pouquinho mais de estrutura. é importante, é importante, é muito importante a logística, é muito importante definir o que você está fazendo. Se eu estou desenvolvendo um livro, eu já fiz quatro livros sobre a Amazônia, um deles ganhou o Jabuti em 2005. São muitos prêmios, são 75 prêmios. Legal, ótimo, mas eu sinto que ainda é muito pouco que eu quero que o meu trabalho atinja as escolas. o legado agora é chegar na molecada, como eu chamo. Como eu sou um moleque do Brasil, eu quero chegar nos moleques do Brasil. Eu quero conversar com essa juventude em que os meus netos estão entrando de igual para igual. Contar histórias. O país precisa de contadores de histórias que são educadores, precisam de uma educação de alto nível, de quem... Quando eu vou para a natureza, eu sei que eu vou persuadir as pessoas que eu vou lá, vou demonstrar para eles a importância do meu trabalho porque eu estou lá. Então, os meus maiores aliados são os guias, os sertanejos, os mais velhos. Então, todo o meu trabalho é uma crônica da beleza e do extermínio. Mas, todo o meu trabalho também é uma voz de cumplicidade a esses que são exterminados silenciosamente, aos que não têm voz, aos sertanejos, aos ribeirinhos, aos favelados. É como se eu fosse um contador, um menino que está fazendo manifestos humanistas. eu estou sempre apontando entre a beleza e o horror a respiração da vida, e contando essa caminhada brasileira. O Brasil, nós ainda temos espaços que existem em estados paralelos, a barbárie ainda é viva, as crianças ainda dormem com fome nos sertões do país, esse meu país. Então, isso é uma impulsão para eu continuar produzindo, criando. E por que algumas pessoas já te chamaram de amigo da onça, numa forma de brincadeira? Não, isso aí foi o Bial. O Bial é uma pessoa querida que ironizou na Globo, junto comigo, ao me apresentar, porque o meu bicho de poder é a onça, e todo fotógrafo de natureza quer fotografar onça. E eu fiz um livro especificamente sobre a onça pintada, o Iauaretê. E o Iauaretê é o nosso bicho, é o bicho de poder do Brasil. Pena é um símbolo também da Amazônia, das Forças Armadas e tal, mas eu acho que ele é o grande representante da nossa riqueza de diversidade ecológica. Onde há onças, a natureza está, e o Brasil tem essa, tem uma riqueza extremamente, tanto é que ela desde sempre interessou aos grandes viajantes cientistas do mundo todo. Eu me lembro do grande Alexander, um dos meus avatares, o grande Alexander von Humboldt falou que um dia, um dia, a civilização do globo vai entender a importância da floresta amazônica, porque vai precisar dela para sobreviver. A Amazônia é fundamental que todas as pessoas do mundo tentem contribuir ou contribuam para que a Amazônia seja salva. Araken, o que você acha da forma como a fotografia vem sendo impactada por meio do uso de telefone celular, por exemplo? Ah, isso é interessante, uma boa pergunta. A fotografia foi extremamente banalizada, porque todos se transformaram em fotógrafos. Isso pode ser negativo, mas eu vejo pelo lado positivo que bom que as pessoas possam fotografar, porque também é aí que se destaca os artesães, os criadores da imagem, porque eles dão parâmetro entre uma foto que é um mero xerox e uma foto que é arte. Como eu trabalho com a fotografia como linguagem plástica, eu percebo que o grande fotógrafo é aquele que tem uma maneira de ver as coisas banais e as transforma em algo absolutamente revelador. Por isso, eu vejo com bons olhos essa disseminação do ato fotográfico. É muito interessante, é uma compulsão você fotografar, mas fotografar não é só apertar o botão. Você pode fazer um... Hoje, a fotografia é uma das artes mais importantes da contemporaneidade, justamente porque ela reflete essa pulsão do mundo. Uma das vertentes do seu trabalho são as chamadas fine arts. O que são exatamente, Araken? A fine art foi quando a fotografia acendeu a principal arte plástica do mundo, porque antes era gravura, desenho. a fotografia antes já chegaram a me dizer assim, o que você faz é a prima pobre da arte e de repente hoje há imagens vendidas a 2 milhões de dólares. A fotografia hoje está no top da arte mundial. Ela tem uma... Ela só tinha um peso muito grande pela sua reprodutibilidade sem nenhuma... Não se pensava eu só vou fazer 10 cópias dessa imagem e pronto. No momento em que ela se tornou, no momento em que se criou a possibilidade dela ter uma limitação de reprodução, ela ganhou um status. e quanto quanto menos você reproduz, ela mais tem força no mercado. Hoje uma das minhas principais formas de sobrevivência é a fotografia fine art. É a fotografia que eu disponibilizo no mercado com uma tiragem extremamente limitada. Quando você está fazendo um livro, quando é que você sabe que o material está pronto, que não precisa sair para campo para mais uma foto? É algo muito estil. É como ser o crescimento de uma pessoa. É como a minha obra, assim, eu tenho 55 filhos. 55 filhos de personalidades, temperamentos diferentes. Em determinado momento, a primeira coisa, assim, eu vou fazer um livro sobre o Pantanal. Eu comecei falando eu vou fazer um livro sobre a minha aldeia que era Santos, no estado de São Paulo. Eu vou contar, eu tenho tanta foto de Santos, eu vou fazer um livro. Quer dizer, o livro é o corolário de toda uma narrativa. E depois você tem que saber sintetizar essa narrativa. Então, a coisa parte de uma escolha. E tem hora que aquilo toma conta e ganha uma personalidade própria. É como se ela falasse assim, nove meses, estou nascendo. se vira e aquilo te empurra à publicação. Hoje, um fotógrafo que se preze, um verdadeiro fotógrafo, ele tem que fazer um ensaio, ele tem que se se mostrar como um autor e publicar um livro. Essa é a sequência natural do fotógrafo. O mercado, como sempre, é que diz se ele deve fazer outros ou não. Ele tem que mostrar, ele tem que se expor. No começo, com pequenas fotinhos, mostrando ali para o professor, para as pessoas, depois a foto vai para a parede, que é outra coisa importante, a foto de um fotógrafo tem que estar na parede da casa das pessoas, tem que estar nos livros. Muito mais do que nas redes sociais. Como é que você cuida do seu acervo para evitar que acidente aconteça? Como o que houve com o fotógrafo Bob Wolfson recentemente, que o estúdio dele foi alagado e ele perdeu uma enorme quantidade de material. O material físico, nesses acidentes, é muito complicado. Não dá para ficar fazendo cópias de fine arts e guardando em vários lugares. Mas eu tenho cerca de 200 mil imagens ainda não catalogadas do tempo dos slides. Lembra? Dos cromos. Sim. Dos negativos. O tempo analógico. É o trabalho todo que eu pretendo fazer daqui para frente. Já estava fazendo um pouquinho, mas agora isso se apressa. De 1970 até o ano 2000, quase três décadas, eu produzi um material que é físico. Ele tem que ser digitalizado, guardado nas nuvens. Então, meu material está nas nuvens, está em backups. Hoje, eu tenho cerca de 500 mil imagens, algumas já célebres, algumas já emblemáticas, algumas já com força na fotografia contemporânea brasileira. Depois do modernismo na fotografia brasileira, surgiram muitos fotógrafos com essa narrativa ensaísta. O meu ensaio, tem fotógrafos, a Cláudia Andujá se dedicou aos índios e a Nomania. A Mourim Bicília se dedicou ao sertão. O meu projeto, você talvez, um moleque do Brasil, uma cunaíma, ele se transformou em Brasil. hoje, eu tenho dificuldade de dizer qual o mais belo lugar, mas o sertão e a Amazônia e o mar, o litoral, são... O sertão é a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, o litoral é essa mata atlântica que hoje já está praticamente dizimada, não tem mais do que 10% vivo. Então, o meu acervo hoje conta a história das últimas cinco décadas no Brasil. Você já publicou mais de 50 livros, né? Preocupa a grande quantidade... Isso, 55 livros. Te preocupa a grande quantidade de livrarias que estão fechando as portas pelo Brasil, Araquem? Ah, sim. Mas era sempre o esquema aí da sociedade capitalista, grandes conglomerados que acabaram se transformando, talvez, diversificando a sua função. Aquelas livrarias que se dedicaram a vender livros continuam vivas. Eu acho que é isso. Livrarias que estão interessadas em disseminar conhecimento, não só ganhar dinheiro com livros ou com blockbusters. É uma revisão do mercado que o grupo cultura, por exemplo, a FENAC saiu do Brasil porque vendia tudo e não tinha público. O livro não era mais o livro. Quando se dedicarem, as que estão se dedicando ao livro vão ter leitores. o grande problema do Brasil é despertar o interesse nas crianças e nos jovens pela leitura. Aí, essas livrarias vão ter sucesso. E eu queria te pedir para contar um pouquinho qual foi a sua primeira grande viagem na sua vida. Era quem? Ah, sim. Bom, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de acampar. 14 anos, era um poetinha, gostava de escrever muito, de fazer os poemas. Eu acampava, às vezes, não sabia de nada, acampava, às vezes, não sabia do movimento das mares. Acampava no Perequê, eu lembro da primeira, que não é a grande viagem, é uma viagem extremamente problemática porque a gente acampou na beira de um rio que houve uma maré alta e nós fomos levados pela maré e o acampamento. Eu tivemos que ficar recuperando panela. Foi uma coisa extremamente fracassada. Mas, anos e anos após, já com esse amor total pelo mundo natural, eu fui convidado para fazer uma viagem para a Amazônia. Já não queria mais, já não aguentava mais a crueldade dos jornais, demorei muito tempo para ser freelancer, mas, em 1976, 77, por aí, eu já consegui sair um pouco, fazer uns trabalhos freelancer, nem se era uma palavra nova, freelancer, essa coisa do franco atirador, assim como naquela época ecologia, ecologia, não tinha ecologia, era crescimento a qualquer custo, que se dane 18 produtos químicos em suspensão em Cubatão, que se dane, está vendo, é o Idaí do nosso presidente, que se dane que vão morrer um monte de gente, que se dane que tenha criança sem cérebro começando a nascer aqui na tua terra, e eu fui para a Amazônia já com o sentimento, já era um fotógrafo, já tinha conhecido um pouquinho a Mata Atlântica, já queria isso, mas fui fazer uma revenda, uma inauguração como freelancer, a inauguração de uma revenda de pneus, Goodyear, era uma loja, tinha diretoria internacional, alguns representantes e tal, e na primeira noite, eu com o meu chefe, o assessor de imprensa, tomando uma caipirinha na piscina do hotel tropical, 11 horas da noite, 11 horas da noite, já tínhamos feito uma pauta, ele falou, bom, amanhã de manhã, 7 horas, a gente se encontra aqui para tomar café e tal, ele foi embora, veja o que que é a predestinação, uns 15 minutos depois que ele foi embora, eu ouvi de um garçom falando para o outro, o Deus, o Deus, aquela onça continua aparecendo lá, aí eu dei um salto na cadeira e fui até os dois, na direção da voz, eles já estavam arrumando as mesas e tal, só tinha eu e os dois, aí eu cheguei nele, e ele me disse assim, ah, ela está lá no Chiborema de Garapé de Garamalacaburu, falei, é longe, é longe, aquela hora, eu já não tinha mais nenhum interesse em fotografar, inauguração de revenda de porra nenhuma, não estava mais, era só a onça, percebe onde está a onça na minha vida, aí eu, ele falou assim, olha, amanhã é minha folga, eu moro lá perto, se você quiser, eu te levo, onde essa onça está aparecendo, eu falei, eu vou, aí o cara falou, bom, só que eu saio seis horas da manhã daqui no barco do hotel, eu falei, você me aguarda aqui 15 minutos? Não, tudo bem, eu vou, você vai por ali, ali é onde a gente fica e tal, daí eu corri, bati na porta do meu chefe, que é meu amigo hoje, o Francisco Lellis, que entrou na minha vida por isso, e ele é sempre citado como a primeira, como a pessoa que me emprestou a primeira máquina, quando eu comecei a fotografar em janeiro de 1970, eu cheguei e falei assim, cara, eu preciso de uma folga amanhã de manhã, e ele falou, porra, tu é louco, acabou de chegar, acabou de chegar, como é que isso aqui é uma folga? cara, é que é o seguinte, está aparecendo uma onça em Chiburama do Icarapé do Guedes, e daí, é que o cara que eu falei, que falou, daí começou uma questão que o fotógrafo tem que ter, um poder de persuasão, sabe, ou que todos tem que ter para chegar ao seu ideal, entendeu, a força, a determinação, eu falei, eu tenho que ir lá, Chico, é o seguinte, eu tenho uma câmera aqui, que você coloca aqui nessa letrinha, P, coloca ali P, que é programa, e você, fotografa, sem se preocupar com nada, só se preocupa com foco, e depois, depois que ele já estava oscilante, já estava no meio da sedução, ele falou, cara, então está bom, porque amanhã também, quando ele falou, amanhã também não é tão, a inauguração ia ser depois, uns três dias depois, você coloca aqui, é que no dia seguinte chegariam a comitiva dos diretores da Godia, tinha uma festa, mas vai ter uma festa, cara, você consegue chegar à noite? Não, cara, eu vou ter que dormir lá, então, tá bom, mas você chega aqui, ok, aí eu fui para lá, pela primeira vez, eu comi um podó peixe da Amazônia, que tem uma cara que parece, uma cara, tem um aspecto, assim, monstruoso, pela primeira vez, eu dormi numa rede, pela primeira vez, eu convivi com, e nada de onça, o dia inteiro, andando, entra a minha garabia aqui, entra, entra, aí quando voltou a noite, eu me lembro, e aí começa o contador de história, eu me lembro que eu estava olhando as estrelas, um céu incrível, eu falei, era quinto, é louco, não, como é que você, você tem que ir embora daqui, não tem, a onça não é assim, daí eu falei, eu vou ficar mais um dia, daí veio aquela voz, cara, você falou que ia voltar, amanhã, no dia seguinte, você vai ficar mais um dia, é muito perigoso, aí entrou a escolha, eu falei, eu vou ficar, e aí ao meio dia, mais ou menos, nada de onça, eu já estava desistindo, aí é onde o fotógrafo tem que triplar a mente, ele tem que dar uma chance à sorte, eu falei, cara, falei para o parceiro, era um barquinho, motor rabeta, aí, estava em ser a procura de um pescador, lá num canto, assim, de uma entrada de um igarapé, ele falou, vamos lá conversar com aquele cara, ele falou assim, ah, eu vi ela ontem, lá no pé de Chiborema, aí o cara virou para mim, falou assim, quer ir lá? São duas horas daqui, mais uma escolha, eu tive isso com leopardos na África, quer ir lá? São cinco horas, quer subir, não sei o que, é isso, quanto mais rompe mato, mais o fotógrafo de natureza quer se aventurar, entendeu? Aí eu falei, vamos, e por volta de umas três horas da tarde, nós entramos num pequeno igarapé, e eu vi a cabeça dela dentro d'água, um frêmito, uma anunciação, uma epifania, uma epifania, ele, o cara teve a sensibilidade de encostar, desligou o motor rabeta, que faz um barulho danado, e ela não estava nem aí com a gente, nós estávamos uns 30 metros dela, eu tremulo, com uma Saipentaxe Sputmatik F na mão, pele 300 de rosca, ainda não tinha o advento da playoneta, eu tinha, mas eu ainda não tinha condição de comprar, e em dado momento, ela brinca pulando num galho, e brincando com galho. Eu senti assim, isto é fotografia, e depois de muito tempo, eu comecei a dar o nome para as minhas grandes fotografias de fotanga, isto é uma fotanga, é a foto no estatuto da arte, e quando eu fiz, eu percebi que o cara também estava comigo, nossa, e aí nós tínhamos conquistado a imagem, voltei para Manaus, liguei para o cara, o cara estava, o Chico estava puto comigo, daí eu falei, eu tenho a onça, ele falou, não mente para mim de novo. Eu falei, eu tenho a onça, então tu vai aí, cara, vai ampliar ela com os gringos, eu já falei que você tinha ido, eu tenho uma desculpa, que você tinha ido fotografar aí com os caras, umas onças, se você tem cara, eu acho que você vai até fazer uma grande, eu falei, legal, aí eu entrei no fotonascimento, na Zona Franca, os caras me ajudaram, ampliei, revelei e ampliei, uma foto tipo 50 por 70, sequei aquilo, quando eu vi aquilo sair, eu chorei, era a foto, a primeira grande foto da vida, e quando ele mostrou para os gringos, um dos diretores falou assim, quanto custa? Aí, pela primeira vez, eu coloquei mil e quinhentos, vi o que é mil e quinhentos dólares em dinheiro, saí no dia seguinte pela Zona Franca, comprando tudo, filtro, filtro, tripé, máquina, comprava tudo, eu virei um fotógrafo profissional, botar um colete, botar filtros, uma máquina novinha, então eu vinha tão alegre pelas quebradas da Zona Franca, que eu olhava uma tampinha, mirava, antevia um gol, duas traves, e não errava nunca o chute, não errava nunca, era a alegria de uma história que estava se completando, mas mais do que isso, uma coisa sim, eu não vou nunca mais parar de fazer isso, eu vou entrar nessas matas, eu vou fotografar todos esses bichos, ali eu consagrei a minha vida, na Amazônia, então não é para menos que a Amazônia é minha matriz criativa, a Amazônia deveria ser a matriz criativa do mundo. Que legal, Araquem, para onde você não foi ainda que gostaria de ir para fotografar? Agora, depois desses 50 anos de muitas andanças, é ir para espaços que eu já tive, mas que eu vou investigar um pouco mais, ir mais longe, então o sertão e a Amazônia, o sertão, como dizia o Rosa, o sertão é do tamanho do mundo, aliás, o Brasil é do tamanho do mundo, então não adianta, eu sou um cantador desse país, mas, por mais, tem que ter muitas vidas para abarcar essa grandeza, e é aquela coisa, o Brasil só vai ser entendido, nós só vamos entender esse país, nós só vamos conhecer, é aquela coisa do Odio Planck, não é isso? O Brasil não conhece, o Brasil, isso vai demorar muito tempo ainda, nós somos um povo em formação, como diz o Manuel de Barros, um grande poeta brasileiro, do Pantanal, que já morreu, meu amigo, ele falava do meu Pantanal, lá beija infantil, os sapos aqui, ainda não, os girinos aqui, ainda não se formaram para sapos, o Brasil é isso, é um país menino, ainda lateja infantil, o que me interessa, como cantador, é fazer com que as novas gerações entendam o que significa essa grandeza, essa sinfonia de belezas, que eu gosto muito desse, uso muito isso. Você acha que é mais fácil ser um fotógrafo hoje do que quando você começou, Araken? Não, não, eu acho que as dificuldades são as mesmas, guardadas com várias proporções, eu quando comecei a fotografar eu não tinha veículo, eram só veículos de turismo, mas tinha. Hoje, nos últimos anos, você imagina, o ano passado foram mais de mil e tantos repórteres mandados embora, empresas faliram pela internet, tudo é uma questão de se reinventar, de buscar, mas as coisas estão muito difíceis na área da fotografia, porque a fotografia exige a tua presença e o contato, como muitas outras coisas. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para me firmar na minha fotografia, porque a minha fotografia é completamente, vamos dizer, diferenciada. eu não faço fotografias de turismo, eu faço fotografias antropológicas, sociológicas, eu sou um fotógrafo de documentação da realidade, de interpretação da realidade. Então, o Brasil é um país muito carente de veículos, e aí você não tem como ganhar dinheiro. eu só comecei a ficar, a me firmar na fotografia após 30 anos de carreira. Então, hoje que eu cheguei ao top da fotografia brasileira, é um negócio muito complexo, porque o meu valor também é diferenciado, mas eu tenho mercado exterior, tenho possibilidades, tenho os meus livros, e espero ainda fazer mais 50, não é, Marina? Pelo menos mais 50 para dar 105, daí tá bom. Pode ser 101, pode ser 102, mas vai ter que passar de 100. Você sabe que a moradora aqui da Tasmânia mais antiga, saiu outro dia na mídia, tem 109 anos. Oh, que beleza. já tô com vontade de te entrevistar, Marina, tem o tigre da Tasmânia, o bichão. Então, o tigre da Tasmânia é curioso, porque existem lugares aqui ao longo do estado, né, que, ao longo da ilha, né, que são marcados, assim, turisticamente pela presença do tigre. Então, tem, né, escultura em madeira, banner, faixa e tal, mas o que a gente escuta é que eles foram extintos, mas tem sempre alguém que fala, não, não, peraí, eu já vi um, recentemente tem algum, só que ninguém, no momento, consegue levar ninguém pra ver, né, então, fica aquela coisa meio mítica, né. Mas diga. Você também promove workshops pelo Brasil, né, Araken? Como é que é esse seu trabalho? Esse trabalho faz, já 35 anos, faz parte daquela coisa de levar a mensagem, né, porque eu sei da carência, eu sei das dificuldades, eu sou um autodidata em fotografia, eu sei da dificuldade do, de um fotógrafo, do aprendiz, de crescer nessa linguagem, não tem mercado, então, né, imagina, você não tem mercado, como é que você vai sobreviver? Mas o, os cursos, os workshops, as palestras que eu dou, são, eu tenho tido grande retorno, porque eu percebo, né, agora, percebo quantos fotógrafos eu tenho não formado, é, é dado a inspiração, a impulsão, para se tornarem fotógrafos. Maravilha. E uma última pergunta, você gosta muito de escrever também. Gosto. Me parece que a fotografia conta uma história simultânea, a fotografia é entendida, como é uma linguagem sem códigos, ela é entendida por toda a família humana, ótimo, mas toda a história simultânea que aquela foto pode passar, tem uma outra história por trás, como aquilo aconteceu, então, às vezes, é fundamental o texto estar acompanhando uma imagem, essas duas coisas são arrebatadoras, são grandiosas, quando você consegue unir linguagens diferentes. E a fotografia também é uma coisa que está aberta, ela pode ser a base de outras artes plásticas, ela tem várias, nossa, imagina, tem fotografia submarina, fotografia aérea, tem fotografia não sei o que, você pode unir, você pode fazer a fotografia surrealista, o fotógrafo demora pelo menos duas décadas, se for, no mínimo, ou se for, antes, ele é um privilegiado, quando ele descobre o seu verdadeiro caminho, né? Agora, para fazer um trabalho em que ele capte o espírito criador mesmo, ele tem que estar absolutamente íntegro na sua caminhada, né? Ele tem que desenvolver a fotografia como um caminho de autoconhecimento, ele tem que espiritualizar o ato fotográfico. o meu caminho é esse. Bom, maravilha, Araquem, muito obrigada por participar aqui. Valeu, Marina. E é uma grande alegria te ouvir e agora, com o projeto Maria Sonora, poder compartilhar com o pessoal que escutar esse podcast. Muito obrigada. Estou sempre à tua disposição, Marina. Um beijo grande. Um beijo grande.